Olha só, ó, pegou, tá ligado, ó lá, pegou, bonito Ah, escapou, garoto, uma traíra Pegou, opa, traíra, escapou não, tô com o narézinho, ó, beleza, garotinho Olha que bonitinho, show, escapou não, calma Olha galera, tô com o naré aqui, pequenininho, show de bola, mandar ele pra vida, né? Nossa, maravilha, só faltou, tô com o naré ali, ó, ou a matrinchã, ó, passou, ó lá, lá, pegou, escapadão garoto Matrinchã, a pirambeba, ah, soltou a pirambeba, cara, minha primeira pirambeba ia ser Isso, aí falou que aqui tinha pirambeba, cara, eu tinha esquecido Olha lá, pegou, bonito, pirambeba, uma pirambeba, bonita, cara Olha o tamanho, olha o tamanho Essa não é a mesma, escapa não, garota, escapa maior Essa aqui tem que ir lá pra caixa, hein? Essa aqui eu tenho que levar pra botar junto com as pirambeba, olha que pirambeba bonita Escapa não, escapa não Olha isso, Ricardo, você nunca tinha visto também, né? Nunca tinha visto, nunca peguei Olha o tamanho disso, olha essa piranha Cara, olha que piranha diferente, cara, minha primeira vez Essa aqui eu tenho que botar naquela caixa Caraca, vamos tentar levar? Vamos, vamos, vamos botar ela ali no balde Olha o medo, o medo de dar uma dentada disso Cara, já sei onde, sei lá, mas Olha com aquela achatada Tá com o alicate aí já? Tentar não machucar só pra... Pode soltar? Pode, pode soltar Ah, você já tá com o alicate aí Já tá aqui junto A gente vai trocando a água Opa, rapaz Que miserão A gente não fechou o alicate aqui Olha só isso Tira um, agarra outro Aí você tem que tirar só uma chucada, não tira um Coloca ela aí, que ela vai lá Qualquer coisa eu boto ela até no aquário Molhou a câmera, molhou o cara, molhou tudo Top Rapaz, só é, tem que entrar na água Mas tem um lugar aqui que parece valer a pena, hein Tô chegando nele agora Tô chegando no ponto agora Tem umas galhadas aqui, vou fazer um teste aqui agora E parece ser rasa O garoto, que isso? Dourado, dourado Não, é matrinchã? Matrinchã aqui, ó Ela veio aqui na beirinha, cara Matrinchã bonita, cara Também do estucunaré Foi ela que atacou, então Eu tinha jogado no meio do rio e teve um ataque Rapaz, ela veio aqui na beirinha, Ricardo Na minha beira, tipo um metro Hein, se você jogar e deixar isso com a parada boiando Ela dentro da boca Ela acha que é ração Oh, aqui, ó Olha, olha só isso, cara Que doideira Eu tirei a isso que eu botei de novo Ela atacou Olha lá, olha lá Na hora que bateu Ó, bateu Pegou Ó, ó, ó Que briga Ah, escapou Ela pulou Olha o passagem correndo Ó, já caiu em cima Já pegou Na queda Olha, Ricardo Na queda, velho Pegou Escapa não, garota Vamos Que diversão, cara Espera aí Calma, garota Vou mostrar você pra galera Vai cá Olha só que legal Matrinchã Olha só Não para, não Nossa, estão atacando aqui, ó Parece uma piaba Só que grande Tipo um lambariho gigante Piaba, lambariho, né Mesmo peixe Só que daqui é uma matrinchã Ó, legal Ó, 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 o cardumão Olha só, ó, ó, pegou Aí, Ricardo Na beira Joga aqui na beira, Ricardo Tem um monte aqui na beira Olha só, ó, 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 o montinho Que é o cardumão, Ricardo Tô esperando fazer um dublê Vai fazer um dublê aqui Mas tá demorando Eu não vou embora não Já foi o que a gente faz Vou botar 50 Você vai ver agora Com a hora que eu Não perco uma mais Ai, vem cá É só deixar, ó Olha lá, olha lá É só deixar Elas mesmas bocas Não precisa fazer nada E vem no bicho novo Ó, garoto Ó, eu fiz isso aqui, ó Eu fiz aqui, ó Ó Olha lá, olha na minha, ó lá Ó, olha lá, olha lá, ó Ó, quer ver, tá cá Você movimenta isso, cara lá Ó Ó Nossa Pegou 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 o dourado Não pensa em você botar uma piabinha viva aqui Não, tô com medo de lavar a mão Ó, ó, pegou O cachorro bebendo água aqui Vou dar, vou dar um tempo aqui pra gente brigar com ela Ah Ela tá devagarzinho, ela tá na beirinha Vai Vai Aí, 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 aí Aí Tirar ela Olha o tamizinho dos bichos Olha Só recolher, eu vim recolhendo Ó, olha só, olha só, que coisa linda Oi Oi Caraca Caraca Pegou É bonita, ó Tá, se você pegou, é grande Ele já é maiorzinho Olha o que coisa linda Olha o tanto atrás Joga aí no meio Joga no meio dos cardumes pra ver Olha aqui A isca tá embolada, ó Ó, ó, ó Olha as tentando pegar Cara, você nem tá tocando na água a isca E elas tão seguindo Olha aqui Que doideira, véi É que nem essa daqui, ó Elas tão tentando pegar a dela Não, é que Pequenininha a sua, do meio É, ó Olha o tanto aqui na frente Não, bicho, é boa É, é É mateixão demais, André Nossa, o tanto Bicho, eu vou pegar uma vara Sininha daquela escura Nossa senhora Põe um carocinho de ar Se aguentar tá ótimo Não, não tem piaba que fica aqui dentro, né Com elas aqui Não Piaba que cai ali, ó Daquela encanamento ali, ó Morre tudo O que você soltar aqui Nada vai ficar Ó, pegou Bonita essa, hein André, seguindo a borboleta A borboleta, cara Olha só É a borboleta, velho Seguindo a borboleta Seguindo a borboleta Imagina isso lá no meio do mato Nos rios lá Como é que é Não pode ter uma aranha Nada Nossa, véi Batiu na água, olha lá Tô esperando saltar aqui sozinho Pra não ter que ter o trabalho Tirar Mela a mão todinha Muito Babento esse bicho Ele tá na boca um pouco mole Você reparou? Em relação a alguns peixes Ele tá na boca um pouquinho mole Ó Peguei Vamos lá, São Peter Olha só que legal, cara Ó, grande, hein Progava a vara muito comprida No mulinete seria mais bacana Olha só que tilapa linda Que tilapa linda Poxa, não tem nenhuma assim Ela em casa Olha que tilapa linda Ai Vou me espetar Olha que bela Vou deixar separado lá Onde tá a Pirambégua Vou comprar ela Vou levar É o Pira É o Pira É São Peter É o Pira 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 Era assim Era um rio Tinha um matinho Na frente Peguei Peguei o Oscar Peguei o Oscar Aí, ó A cara babona Ricardo Coloca um briga Peguei Eu botei a raça na cara dela Ela bocou Ó, briga Essa aqui briga Tilapa não Ó, meu Deus Vai só Volta Segura aí Peguei Peguei Logadinho Olha o tamanho Ela desmontou Que bicho bonita Na pelinha Tá na pelinha De dentro da boca Se você ver aqui Olha só Nem tá no beijo Só na pelinha da boca Consegue Conseguir tirar aqui Eu já solto ela Porque ela vai querer se debater Aqui, ó Dá pra água Tá bom Galera, olha só A pirambeba Nós pegamos hoje cedo Aqui, ó Deixamos separado aqui no prete Pra quem não sabe, galera Nós estamos aqui com o prete É eu mesmo, galera Acho que muitos já conhecem o prete Se não conhecem É aquilo ali, galera Se inscreva no canal dele Logo aqui abaixo Ó Dá uma moral, galera Esse futuro aqui é enorme Pra vocês que gostam de peixe O prete faz muitos vídeos mostrando Vem conhecer a gente aí Que você vai gostar, beleza? O negócio aqui é bom demais Se inscreve no canal Tá? Deixa o like Compartilha o vídeo aí Que o André quer Top de linha, galera André Fera Ó, aí galera Pra aqueles que vão lá no canal dele Chega lá no vídeo dele Lá e comenta assim Eu vi É... Eu vim Pelo André Bicho do Mato Canal Bicho do Mato Eu buguei aqui, cara É pra outra coisa Eu vim pelo quê? Eu falei Cheguei, Eduardo Costa Ah, é mesmo E vou cantar uma música ainda, né? Aí o cara falava Eu fazia vídeo direto Eu fazia vídeo direto Eles comentavam Porra, é o Eduardo Costa, bicho O cara falava Não, não, não É doido É o Serginho Malandro Você lembra? O... Nossa, velho É o Eduardo Costa, né? Na época que o André vinha aqui também, né? Isso é, o André O André me deu uma cachorrinha top Ah, é? É, aquela... Ah, aquela... Ah, aquela dalmatinha aí, entendeu? Só que carro nem de casa Que eu deixo todo Ah, sem show É, nossa, bonita Bonita pra caramba Ela tá ali deitada Tá ali deitada lá Então, galera É, outra coisa Olha essa tilápia aqui, bonita Eu não tenho nenhuma lá no lago Que ela tem a cara pintada de preta, né? Assim, toda rajada Ó, piranha Ó, doido pra me dar uma deitada, ó Deus me livre Tá, vou botar o dedo na boca Não, não É, pirambeba Isso aí, ó Top Piscicultão é assim Não entendo o peixe, né? Isso aí Ah, galera, outra coisa Vem cá Vem cá, filha Aqui, ó Vem cá, galera, beleza? Essa aqui, ó É a filha do Preti Ela, a outra ali Elas também tem um canal Chamado Irmãs da Pesca, certo? Irmãs na Pesca Na Pesca Irmãs na Pesca Guerreira, cadê? Guerreira, aqui, ó Irmãs na Pesca Irmãs na Pesca Isso aí Então, elas fazem vídeos aqui Juntamente com o pai dela, né? O Preti Aqui na Piscultura Elas fazem vários vídeos pescando aqui Tratando dos peixes Então, pra você aí Que gosta desse conteúdo também Fala no canal delas O link também tá na descrição Faz assim, ó Vai no canal do Preti Depois do Preti Já vai no canal das filhas dela Nas filhas dele As irmãs da Pesca Isso aí Galera, é isso aí Eu vou tá levando aqui Os peixinhos aqui E nos próximos vídeos aí Acompanhe aí os próximos vídeos E em breve vai ter mais Então é isso aí, galera Conto com vocês Até o próximo vídeo Já tem uns dias Que eu tô gravando Eu tô errando a fala Eu tô perdido Eu tô perdido Na fala É assim mesmo, cara É assim mesmo Eu também Eu tenho que voltar a ensaiar Se inscreve no canal Deixa o like, galera Acompanha os vídeos Só tem vídeo top aí O André Acompanha aí Canal Bicho do Mato Vou tá levando Os peixinhos aqui Mas esses peixinhos Vocês só vão ver No próximo vídeo Então Conto com vocês Até o próximo Valeu Fui